A gente não pode se deixar O que você quer? Phelps, sai de perto, Felipe O que foi? O que eu fiz? O que tá acontecendo com você, parça? O que tá acontecendo com você? Tudo que eu te falei Eu fui torturado com uma serra elétrica É óbvio que eu tô diferente Isso claramente fez você Isso não é aconteceu Você tá me dando de mim E confiando num urso aleatório Que nem fala sua língua Viu? Como assim? Sim, eu tô conseguindo conversar Sim, tudo bem? Sim, sim Sim Phelps, Phelps Vamos fazer o seguinte Cucurucho Did you torture me with a chainsaw? Não F*** you, liar! F*** liar, p*** de f***! P*** de f*** liar! F*** liar! Eu vou... Ei, 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 ei Que está pasando? Que pasa? Calma, calma, calma Relaxa, relaxa Tá vendo? As coisas estão ficando caros Amor e paz, amor e paz Relaxa Relaxa, meu amigo Não vou ficar perto, mano Não luta, não luta Shakira, Shakira Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Confiem-me Ele tá mentindo pra você Ele tá mentindo pra todos vocês Todos vocês Todos vocês Ele tá mentindo pra você Em sério? Claro, porque seu amigo Le ha dicho que le torturou Sabes? Eh, 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 eh Hola Não 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 Como? Tchau, tchau Tchau, tchau